A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão de devedor de alimentos por falta de risco à subsistência da alimentada. Após o decreto de prisão proferido pelo juiz de primeiro grau, o devedor, por meio de habeas corpus, questionou a necessidade da medida. Para ele, não haveria contemporaneidade entre a ordem de prisão e a dívida de 2017. Além disso, não haveria risco alimentar presente, tendo em vista as condições atuais da alimentanda. O Tribunal Estadual não concedeu a ordem, por considerar inviável a discussão sobre urgência do débito alimentar em habeas corpus e também a discussão sobre condição financeira da beneficiária que deveria ser feita em ação ordinária. No Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma deu provimento ao recurso ordinário, pois concluiu que o fato de a alimentanda ser maior de idade, formada em direito e sócia de uma empresa, demonstra que a falta de pagamento da pensão não traz risco à sua subsistência, o que torna a prisão civil desnecessária, apesar das provas de omissão intencional do alimentante em relação à obrigação. O relator-ministro Marco Aurélio Belize enfatizou que a restrição da liberdade só é justificável nas situações em que ela for indispensável para assegurar o pagamento da dívida e garantir a subsistência do alimentando. O relator lembrou que a cassação da ordem de prisão não causa prejuízo ao prosseguimento da execução da dívida, pelo rito da expropriação de bens do devedor.